Tanto que aqui o pod ele é muito mais barato porque tipo tem muita loja de pod a tralha paga no Ignite lá em São Paulo ela paga acho que 130 o mesmo Ignite aqui eu pago 65 não tem lá Rafa aqui a minha amiga ela fez intercâmbio em Portugal ela também falou disso aí não tem lá que eu vou botar isso aqui é mentira Rua fiz live de cabelo molhado gente vocês gostam de chamar de fedida né que tesão que vocês tem me chamar de xixiolenta puta que pariu o que é o que é lignite é Ignite quanto que é um pod aí é um pod é cigarro adotrônico Rafa tu tá eu tô falando cigarro adotrônico Ignite ou Alphabar Oi Igor o meu pé é peito mesmo gente eu tenho que assim para vocês quando só descalço o cara o obrigado Thiago gente vocês estão vendo como tipo meu rosto tá começando né a forma antes antes realmente eu tava muito feia mas ó estão vendo como tá ganhando forma eu tô ficando bonita é tudo questão do processo é mentira Rafa sério ou uma vez é tenho a Royal Vape é tem a Royal Vape que ela é uma loja de pod que tem lá em uma floripa e ela é muito barata e aí tipo como eu sou de SC né então tipo compensava para 15 reais de frete e uma vez eu decidi vender XROS XROS ele é um pod que tu compra nixalt né ele não é descartável que nem o meu cara eu pagava 100 reais no XROS e vendi ele a 200 220 uma vez eu comprei 5 pod 500 pila pensei meu vou faturar né no meus 500 vou fazer mil no meu pode caiu na alfana que eu perdi 500 pila obrigada Henrique como tu tá Igor perdi 500 pila aí eu pensei né minha loja vai me dar reembolso né sei lá alguma coisa assim ou me deram um cupom de 15 reais para na próxima compra perdi sim BR investimento no SUS com a boca oi meu gato gente vocês viram como a minha cara já mudou eu não tá 6 mano e o dólar tá 5,74 cara tipo assim por um lado é bom que o que né a gente ganha em dólar aqui na Bigo por lá é uma merda também pelo Brasil né tá vamos ouvir eletronics oi Puff Puff o que que deu que tu voltou a me seguir do nada eu tô me seguindo ai foi responder a Naila como que não mudou eu tava pálida antes tu mesmo Puff meu boi tu é de onde do Brasil ô Rafa cara ah não daí eu me ouvi aqui de assistir esse cara que eu conheço né tinha que pegar um cara lá do Paraná né mentiroso dúvida foi acidente Terra da Garou é uma cidade ou é o nome que falou de São Paulo Rafa é que ele caiu tinha o namoradinho lá o menino que a Raiane tem crush nele há 10 mil anos e ele vendia pode mas ele caiu ele era fornecedor de pode foi preso e tudo tá gente o bofe foi preso e tudo você tem alguma coisa que tem que cuidar Rafa Garou é chuva leve é nome que tinha sido nojita ah tá tá da capital ô cuida tá Rafa que pode mano da cadeia tá mano é não tem como vender pode legalmente né como tu tá Puff que chique bora sozinho aí em Portugal não tem opção de vender pode legalmente no Brazio mas ele foi preso mano acho que gente juro era uma mano eu não sei nem explicar quanto pode tinha mas tipo assim era fazer buvo assim de caixas eu chuto que ali mano tinha meu Deus eu não tô chutando alto tá gente porque era caixas olha só esse meu aqui eu comprei com ele é esse meu aqui é 150 tinha caixas e caixas lacradas desse aqui tipo assim só desse meu aqui devia ter papo de uns 7 mil reais em pode não BR gente é que esse aqui meu ele é diferente é esse meu aqui é assim ó numa caixa vem os dois os dois pode dois sabores e o carregador portátil ah tá BR aí ó conectou carregou fumouzinho aí tu pode levar na balada os dois assim né enfim e aí esse aqui é 150 só que ele vem 18 mil cruzes enquanto esses outros aqui que eu tenho na Ignite ele é 90 aqui ai Juan eu fui uma manicotinazinha não vai fazer eu ficar fugida da vida tinha só uma manicotinazinha beijo Igor manicotinazinha MagSafe no pod chupa Apple ô mas gente uma manicotinazinha não faz a gente ficar louca não faz a gente perder as coisas da vida beijos meu boy ai acho que eu chinelei pra você comprar blusas de alcinha por que Matheus tu acha que eu tô precisando de blusas de alcinha oi Summer cara não tô gostando de oi Love You eu não tô gostando de como eu tô ficando que eu tô ficando de alaguminha vestido de feia vai estudar Matheus perde perde o que? ai caralho gente eu tô feia isso que eu não gosto de maquiar em live cara eu tô ridícula meu que horror como tu tá Love You? cara eu tô ridícula eu passei bleche no meu nariz que uma puta erigona oi Cadu vamos lá vamos lá tchau